Eu vi o André que são sensíveis Eu vou dizer certo, se for tem que abrir o oi pra ver Se for pra criar o oi fechado não vale Isso é que nem o trem de fantasma Quando eu fui lá no... Acho que foi no Prince 100 também, São Paulo, Carlos Céu Ficou naquele trem de fantasma Eu fui com ela, eu fui gritando, falando pra ela É, não é, não é, não é Você é o Felipe que ficou com medo? Não, eu fui enchendo os olhos Que valeu nada então Ai, eu achei interessante Olha lá mesmo É o que é lã de queso do bolo Mas o que é que colocou mais pra lá, achei a melhor hora O que é que é a posição da Califórnia? Chiqueta? É É Então o nome já é Patrícia É 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 E É É O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?